Porque às vezes eu vou ativar alguma outra coisa e cai. Acho que deu. Eu vou tentar, vamos ver se não vai cair agora, compartilhar a tela para mostrar aquele videozinho, lembrar que eu mandei também antes, com uma explicação rápida sobre como é que faz o joguinho bullying, tá? E aí depois a gente vai fazer uma historinha e vai tentar fazer, resolver, e eu vou mostrar para vocês como é que é. Nessa apostila que eu mandei, tinha umas historinhas. Eu não sei se alguém está com ela aí, mas tinha algumas historinhas. Eu vou começar fazendo algumas delas aqui, tá? Ou outras do livrinho. Porque elas são, os joguinhos, eles são vários livrinhos. A gente fez do laranja, né? É. Do joguinho laranja. E esse aqui, ó, do livrinho, perdão. E a gente vai usar as cartinhas também, que acompanha esse livro. E foi o que eu mandei para vocês, as cartinhas, para a gente construir, resolver o problema, tá? Mas antes disso eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo, a gente dividir aqui. O vídeo é bem rapidinho. Aquele que eu mandei, junto com essa apostila, eu tinha mandado esse vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos aguardar um pouquinho. Para ver se ele entra aí. Oi. Aqui, o que é que vai cortar? O que é que vai cortar aqui? Essa folha aqui? Qual folha, Manu? Para quem não está vendo, meu amor. Era as cartinhas para poder ajudar, tá? Estava explicadinho ali. E cortar, mas... As cartinhas e guardar no envelope. Lembra que estava a explicaçãozinha aí? Eu vou colocar o videozinho aqui, tá? Para a gente... Onde é que ele está? Espera aí. Deixa eu achar ele aqui, tá? Só um pouquinho. Acho que eu baixei o outro e ele não veio. Está complicado hoje aqui. Só um pouquinho, gente. Eu vou abrir ele aqui, ó. Vamos ver se vai... Se ele vai abrir. Não, não é esse. Ele está abrindo o outro. Só um pouquinho. Não é esse que é para eu ficar. Eu não sei por que ele não está abrindo esse aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho. Vou abrir um, depois o outro. Tá? Só um minutinho. E vocês estão vendo a tela aí. Olha, a internet eu acho que está lenta hoje. Eu não sei se a gente vai conseguir. Vamos ver se vai. Eu não sei se vai abrir. O que é isso? O que é isso? E vocês têm esse videozinho também, se quiserem lembrar, vocês podem acessar, porque ele foi enviado para vocês junto com a apostila. Está lá bem antes, tá? Então, assim, pessoal, deixa eu botar a tela cheia aqui, espero que não caia a gravação, acho que não. Eu vou mostrar aqui, então, como é que a gente vai jogar. São cartinhas, e essas cartinhas eles têm. Dependendo da história, é isso mesmo, Léo. Só que a gente mantém as cartinhas soltas, porque elas são usadas para vários joguinhos, tá? Se a gente cola, não tem como fazer depois. Isso, soltinhas, assim, ó. Lembra que a profe pediu para vocês recortarem e guardar no envelope? No videozinho estava dizendo, e na apostila também. A gente guarda, ó. São cartinhas. Não, não tinha escutado. Não tinha escutado. Escolha. Tá. Mas não tem problema, tu vai olhar aqui e depois tu pode fazer outras, a gente pode confeccionar depois, porque esse jogo, como eu disse, ele tem outros livrinhos. A gente começa com esse, tá? Que são histórias mais simples. Depois a gente vai avançando para os outros, tem o livrinho verde, tem o azul, tem o vermelho, o preto, enfim. São, vai dificultando um pouquinho, tá? Vai aumentando um pouquinho mais as dificuldades e o número de cartas também. Depois, nos últimos, no preto, por exemplo, a gente joga com várias cartinhas, tá? Esse aqui a gente começa, então, que é o mais simples, para a gente só entender. Então, eu vou montando uma história. Deixa eu ver se é a mesma, se eu pego uma das mesmas que a gente mandou, que eu mandei, tá? Ou a gente faz outra, se for o caso. Qualquer uma delas. Deixa eu achar aqui e a gente vai chocolate amargo. Essa mesa, eu mandei o chocolate amargo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tentar colocar aqui, ó, no quadro, espero que vocês consigam ver, porque eu acho que é o único jeito que eu tenho para mostrar as cartinhas. A gente vai usando elas e vai posicionando. Então, o que se faz primeiro? Conforme a informação que eu vou tendo na história, eu vou posicionando as cartas, tá? Então, eu posso colocar as pessoas na primeira fileira, depois o alimento, se for o caso, o meio de transporte, enfim. Tem algumas histórias que usam, que não usam todas as cartas, tá, gente? Porque, às vezes, vocês podem olhar, ah, mas não usou ali o animal ou o meio de transporte. Não faz mal, nem todas as histórias usam as cartas, tá? Oi? Tu ainda não mostrou a tela do meu. Não entendi, Fernanda, tá, a tua, teu áudio não deu para entender. Ainda tá mostrando a tela? Não, meu amor, não tô mostrando a tela mais. Tu tá vendo? Tá? Sim. Sim. O que é que tu tá vendo na tela? Tô vendo o meu, uma pessoa que conseguiu mostrar a tela. Oi? Sim, tá vendo a gente, ó, né? Sim, mas aparecendo a tela pra gente. Tá aparecendo o vídeo? Sim. Tá, então eu vou parar aqui. Mas eu não tô com o vídeo, não tem a apresentação, ó. Tá em um, meu. E aí, Fernanda? Eu vou sair, vou voltar. Agora que saiu, Silvia, mas eu saio, eu não quero ver essa tela. Mas qual tela que tava aparecendo? A profe não tava mostrando... A tua, tu tava gravando a tua tela. Qual a minha tela, gente? Não tô entendendo. A tua tela. Tá gravando a minha tela, mas qual tela, pessoal? Não tô entendendo. Ah, o vídeo... Ah, tá. Não tava vendo. A tua apresentação. Tá, só tava escrito apresentando a tela, isso? Sim. 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 Tá bom? Tá. Então, agora a gente vai montar aqui, tá? Eu vou ler a história e a gente vai tentar montar com as historinhas. Deixa um pouquinho que caiu o livro aqui. Com as cartinhas, perdão. Chocolate amargo. Então, a gente tem... O ideal... Oi. Fala, Fernanda. Não, parece que tem um bebê com o celular. Tá vendo? Sim, eu tô vendo. É da Mariana. Tô vendo o bebezinho ali. Carinha. É o meu ideal. É a da Mari, né? Que amor ela. Olha só, gente. Então, vamos só seguir aqui, senão a gente não vai dar tempo, tá? O que que o ideal pra gente fazer é o seguinte. Nós colocamos na mesa, assim, ó. A gente distribui na mesa pra ficar mais fácil a visualização. Eu não tenho muito espaço de mesa aqui. Então, eu vou ter que ir procurando as cartinhas, tá? Então, ó. A história do chocolate amargo diz. Beto come chocolate. Então, eu boto aqui o Beto, ó. Na primeira fileira, tá? E o chocolate, porque já me deram a primeira informação, ó. Beto come chocolate. Eu vou procurar aqui o chocolate que o Beto come. E aí, eu vou organizar na segunda fileira o que ele gosta, ó. O que ele come, tá? Vou botar um pouquinho mais pra cima se a gente precisar usar todas, ó. Beto come chocolate. Quem tá chegando? Giovanni. Tá. Beto come chocolate. Lúcia anda de ônibus. Então, eu vou pegar a Lúcia. Vou achar a Lúcia aqui, ó. Vou colocar a Lúcia lá na fileira das pessoas, né? Ó. Lúcia anda de ônibus. Como eu estou falando do transporte e não do alimento dela, nesse caso aí, eu vou pular uma fileira. Ó. Aqui é a fileira dos alimentos. Então, eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Tá? Ó. Lúcia, que aqui é o Beto, aqui é a Lúcia. Estão entendendo? Ó. Então, Beto come chocolate e Lúcia anda de ônibus. Vamos seguir. Quem come picolé... Vamos pegar o picolé aqui. Ó. Quem come picolé... Então, eu posso botar aqui, tá? Vamos ver. Quem come picolé anda de bicicleta. Então, não é a Lúcia, ó. Porque a Lúcia anda de ônibus. Não é o Beto, porque o Beto já está comendo chocolate. Então, eu vou ter que botar aqui o picolé. Quem come picolé, que é a fileira da... Dos alimentos, quem come picolé anda de bicicleta. E vou colocar ali, porque é a mesma pessoa. Eu só não sei quem é, ó. Mas eu sei que quem come picolé... Aí eu já vou jantar, meus amores. Só um pouquinho. A prof já olha, tá? É que às vezes não dá tempo. Já vou... É que não para muito ali. A gente vai ajustando. Ó. Quem come picolé anda de bicicleta, tá? Se cair, a gente junta. Não se preocupem. Tá? Ó. Então, eu sei, já tem algumas informações, né? Tá faltando coisa aqui, ó. Não sei quem é essa pessoa aqui. Não sei o que a Lúcia gosta. Come, não sei qual é o transporte que o Beto utiliza. Vamos seguir. Quais são as perguntas que a gente vai responder agora? E essas histórias, elas começam nos dando umas informações e depois elas nos fazem perguntas. Como a gente tem aqui, ó, Guto nas cartinhas. E tem pipoca e automóvel. Porque os animais nessa história não entram, tá? Porque, como eu disse, nem todas as histórias usam todas as cartinhas. Então, a pergunta é... Vamos ver se vocês sabem me responder. Quem é que come pipoca? A Lúcia. Quem? A Lúcia. A Lúcia. Porque aqui já tá, ó. A única que tá faltando, quem come pipoca, é a Lúcia. Muito bem. Quem é que anda de automóvel? O Beto. O Beto. O Beto. Isto mesmo. A automóvel é o Beto. Então, nós vamos botar o automóvel aqui. E quem é... O que que o Guto come? Quando o Guto come... Então, lá em cima... Então, a resposta... Ó, resolvido o problema. São probleminhas... Ah, que fácil! Mas vai desenvolvendo o raciocínio, a lógica. A gente vai juntando informações e buscando outras, tá? Então, essa é uma das... Começa com essas historinhas bem simples, tá? Então, esse era o jogo. A Mariana... A Mariana, não. A Sara... A Sara Guedes tá na aula? Sarinha? Não? Nem a vaca? Eu tô estudando. Tá. Aonde, Sarinha? Eu não tô te vendo, meu amor. Oi? Entendeu que tu tava com dúvida agora? Deu? Agora eu entendi. Tô aqui com a cartinha. Isso. Tá conseguindo fazer? Vai fazendo junto. Eu tô recortando. Ah, tá. Mas agora, assim, ó... Tu conseguiu ver aqui? Sim. Conseguiu? Tá. Eu vou fazer uma outra história agora e depois eu vou pedir uma pra vocês fazerem, quem tiver a cartinha. Quem é que tem as cartinhas aí recortadas? Eu. Aí eu vou fazer uma. Mais uma. Tá. Deu, Amanda? Tu conseguiu fazer? Entendeu? Entendi. Deu? Tá. Mas não faz mal, a gente vai tentar, eu vou fazer mais uma, tá? Depois a gente vai tentar, que eu vou pedir uma pra vocês fazerem e a gente com o outro. Então, vamos ver, vamos desativar o microfone pra todo mundo aí, pra não fazer um barulho. Deixar desligado o microfone. Isso. E agora eu vou fazer a outra história, que é... Eu tinha mandado ali, Lúcia não gosta de doces. Vamos ver onde é que tá. Ou a gente faz aquela ali mesmo. Aqui. Lúcia não gosta de doces. É uma das que eu mandei na apostila, mas ninguém tá com a apostila aí, né? Não necessariamente precisa ser essa, mas... A gente pode fazer a outra aqui, mas vamos fazer essa. Vamos ver. Lúcia não gosta de doces. Então, nós vamos tirar daqui, porque nós vamos montar uma outra história, tá? Então, lembrando sempre que a gente vai organizando de acordo com os personagens, de acordo nas fileiras, pra poder entender melhor. Então, a história diz assim. O dono do coelho... Agora já entra os animais, ó. Na outra não tinha os animais, tá? Então, a primeira história diz assim. O dono do... Essa história diz assim. O dono do coelho anda de automóvel. Então, o que nós vamos colocar, ó? O coelho, eu não sei quem é o dono, só sei que o dono do coelho... Deixa eu tirar as outras aqui, tá, gente? Vou botar elas aqui embaixo. O dono do coelho anda de automóvel, tá? Ó, sei que o dono do coelho não sei quem ele é, mas sei que ele anda de automóvel. Eu sei que Beto... Cadê o Beto? Beto, lá em cima, que é os personagens, Ele tem um papagaio. Então, eu sei que o Beto... Tem um papagaio. Então, vamos lá pegar o papagaio do Beto. Ó, aqui os animais. Beto tem um papagaio, tá? Guto... Come pipoca. Não sei como é que o Guto... Como é que a gente vai colocar? Porque aqui, ó, ainda não tem o alimento, né? Então, a gente vai... Vamos ver se tem mais alguma informação ali. Aqui, ó. Guto come pipoca. Lúcia anda de ônibus. A gente vai colocar... Vamos arriscar aqui, tá? Guto come pipoca. E a Lúcia? Anda de ônibus. Como já tem um... Um... Transporte aqui, a gente vai arriscar. Vamos ver se vai estar certo. Lúcia... Guto come pipoca. Opa! Tá difícil de ficar preso aqui, gente. Lúcia? Lúcia anda de... Ônibus, mas não come chocolate. Ó, Lúcia anda de ônibus. Mas não come chocolate. Então, o chocolate não é ali na Lúcia. Aqui, nesse aqui, vai entrar todos eles, eu acredito. Guto... Beto tem um papagaio. O Guto come pipoca. A gente botou o Guto aqui. E tem que botar a pipoca ali, né? Faltou. Pipoca caiu? Não. A gente perde as cartinhas por aqui, gente. Por quê? Aqui? Vamos botar aqui e vamos ver se vai dar certo. Senão, a gente tem que mexer nele de novo. Beto não anda de automóvel. Ó. Então, aqui não é o Beto, tá? Se o Beto não anda de automóvel e já tem o automóvel aqui e o ônibus, o que será? Qual é o transporte do Beto? Será? Trofa. Hein? Trofa. Fala, Joaquim. Na minha folha tá assim, ó. Beto anda de automóvel. E essa daí eu não consegui fazer, senhora. Só um pouquinho, meu amor. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tô olhando aqui. Eu já te atendo aí. Só um pouquinho, tá? É que pode ser que tenha ido errado na folha. Deixa eu ver aqui, ó. É que nós estamos no... Lúcia não gosta de doces. É essa que tu tá? Sim, é essa daqui, sim. Aí apareceu o Beto anda de automóvel. Deixa eu ver aqui. Tá. Posso ter lido errado. Vou olhar aqui de novo, ó. Vamos começar de novo. O dono do coelho anda de automóvel, tá? O dono do coelho anda de automóvel. A gente botou o coelho e o automóvel. Beto tem um papagaio. Guto come pipoca. Lúcia anda de ônibus, mas não come chocolate. Beto não anda de automóvel. É que eu acho que deve ter ido errado ali. Vamos ver aqui. Depois a gente corrige lá, tá? Quem tem uma tartaruga? A gente não botou a pipoca ali da Lúcia. Só um pouquinho. Caiu a pipoca. Lúcia anda de ônibus. Não. Quem é que come pipoca? O Guto, né? Pipoca é no Guto. Caiu a pipoca. Tá difícil de ficar aqui, gente. Tá caindo. A pipoca tá ali. A gente já botou. A Lúcia anda de ônibus. O ônibus que caiu da Lúcia aqui. A gente já viu que aqui é a bicicleta, né? Porque tá faltando um só transporte. Então, a gente tem que descobrir a tartaruga e o picolé, que é o que tá faltando. Então, qual é a pergunta? Quem tem uma tartaruga? A Lúcia. A Lúcia. Quem come picolé? A Lúcia. A Lúcia. Quem come picolé? A Lúcia. A Lúcia também? Vamos ver. Vamos ver aqui. A resposta. As respostas estão aqui. O Guto, o Beto e a Lúcia, tá? O Beto, ele tem um coelho. Ele anda de automóvel. E ele come pipoca. Tá certo aqui. O Guto... O Beto... O Beto... Peraí, gente, que eu me confundi aqui. O Beto, ele tem um papagaio... O Beto... Tá, peraí. Deixa eu virar aqui, que eu botei errado. Só um pouquinho. O Beto... O dono do coelho é o Guto, né? Então, fica... Bota o Guto e Lúcia. Eu vou botar nessa ordem. O Beto tem... É que caem as cartas, a profe mistura. O Beto tem um papagaio. Ele come o chocolate. E anda de bicicleta. O Beto, aqui, ó. Já a profe misturou. Botei na ordem errada. O Guto tem um coelho. Come pipoca. E anda de automóvel. Agora deu. E cai lá, ó. Aí a gente mistura. Vamos lá. Ó. Agora deu. Às vezes a gente confunde. Eu boto errado, já não dá certo. Depois a Lúcia tem uma tartaruga. Come picolé e anda de ônibus. Faltou picolé da Lúcia aqui, ó. E o meu quadro também não ajuda muito, tá? Agora resolveu. É que eu tinha colocado virado ali. Aí eu botei, não deu certo, porque saiu da ordem, tá? Aí misturou os personagens. E vai caindo também, né, gente? Atrapalha um pouco. Tá? Então, assim, ó. A gente vai pegando as informações que aparece ali e vai montando, tá? Essa história juntou todas as cartinhas. Ó. Usamos todas as cartinhas. Os personagens, os animais, os alimentos e os transportes. A outra anterior, a gente não usou uma parte das cartinhas. Os animais não entraram, né? Certo? Vamos fazer outra. Vou dar um tempinho pra vocês montarem uma outra. Vou fazer uma bem curtinha, tá? Quem tem a cartinha vai tentando montar. Depois a gente faz aqui. Certo? Então, vamos ver o aniversário da tartaruga. Eu acho que eu não mandei essa pra vocês, tá? Mas a gente vai montar agora. Quem é que tem as cartinhas aí? Levanta a mão. Vamos tentar fazer? Vou dar um tempinho. Eu tenho, Sora. Eu também tenho. Quem tem, tenta fazer. A gente dá um tempinho. Eu tento tirar a cartinha colada. Não, não precisa tirar agora, Léo. Pode rasgar o teu caderno. Não precisa. Depois tu tenta tirar devagarinho, tá? Não, por isso não tem nada atrás da outra folha. Tá. Mas, mesmo assim, eu acho que não precisa tu tirar agora, sabe por quê? Não vai dar muito tempo. A gente vai fazer depois a outra parte, tá? A profe quer falar um pouquinho sobre as... Ixi. Sora. Ela caiu? Ela caiu? Ah, acho que ela caiu. Caiu. Vamos esperar, né? Eu acho que ela vai vir. Não sei o que aconteceu. Será que você tem que ver? Você tem que querer? Você tem que chamar? A gente vem pela noite e ela caiu. É. Deve ser isso. É. Que estranho. Nunca tinha acontecido isso, né? Já tinha. Já tinha, sim. Já? Ah, então... Umas três vezes, já. Gente... Por favor, será que dá pra parar de desativar meu microfone? Não vou dizer nada. Eu sei nem desativar meu microfone. É a sábio. Não vai aparecer agora. Pessoal, alguém desativou meu microfone. Ó. Eu não sei quem é que desativou, né? Ó, sora, acabaram de desativar o teu microfone. Foi a minha hora. A minha hora foi... A minha hora foi desativar toda a sua. Um pouquinho, gente. Pessoal, cada um... A minha hora foi desativar meu microfone. É. Galera, nós tínhamos combinado. Cada um cuida do seu microfone, porque senão... De repente, a gente não consegue voltar. Eu não sei o que aconteceu, o que caiu aqui. Eu tinha dito no início pra vocês que a minha internet não tá muito boa hoje, tá? Eu tentei voltar... Só um minutinho. Já te dou a palavra, tá? Eu tentei voltar, demorou um pouquinho, mas a gente sempre tenta, tá? Só cuidem o microfone, pra não desativar o microfone do colega. Pode falar, Leozinho. Pode falar. Acabei todas as cartinhas. Tá. Vamos fazer rapidinho, então, uma. E aí a gente monta aqui. Enquanto vocês vão pensando e tentando montar, eu vou tirando essas aqui. Aí a gente monta juntos, tá? Pra nós tentarmos fazer um pouquinho das expressões numéricas também. Certo? Então, vamos lá. O aniversário da tartaruga. Eu vou ler e vocês vão tentando fazer, tá? Vou lendo devagarinho e a gente vai tentando depois montar. Eu vou tirar os meus aqui. Lúcia come pipoca. É a primeira informação. Lúcia come pipoca. Beto tem um coelho. Depois a gente monta junto, tá? Lúcia come pipoca. Beto tem um coelho. Estão colocando mais ou menos na ordem. A profe foi fora da ordem e não deu certo aquela ordem. O dono da tartaruga come picolé. O que é? Deu? A pergunta é... As perguntas são as seguintes. Quem tem um papagaio? Qual é o animalzinho de Guto? Tem um coelho? Um coelho? Vamos ver. Não tem transporte nesse, né? Não, eu pedi. Pode não. Posso. Posso. Já terminei. Lúcia come pipoca. Beto tem um coelho. O dono da tartaruga come picolé. Quem tem um papagaio? Consegui. Qual é o animalzinho do Guto? Coelho? A tartaruga? Vamos ver. Quem é que tem a resposta? Eu. Então lê pra mim. Eu acho que é. Então lê. A Lúcia? A Mayara, a doa, não pode desativar muito. Mayara? Eu acho que é sem querer, meu amor. Mayara? Eu nem tô vendo a Mayara, mas eu acho que foi sem querer, tá? Às vezes vão medir. Tá, pode ler a resposta. Oi. Tá bugado meu áudio. Oi? Eu tô conseguindo te ouvir. Eu vi ninguém. Eu vou aprender alguma coisa no teu áudio, meu amor. A povo tá te ouvindo bem. Os colegas também te estão ouvindo, tá? Eu já mexi antes. Não mexi nada. Pessoal. Pessoal, quem? Quem é que quer ler? A pessoa desativada, tu clica no lado. Eu, Sônia. Tá. Doutor. Tem mais de um microfone ligado, gente. Eu não tô conseguindo entender. Não, é porque tinha provado o microfone e tal, conseguindo ver ninguém, Sônia. Tá, Gui. Tá, agora desativa o teu microfone, então. É o Guilherme, né? Eu, Sônia. Quero ler. Ah, então lê, Ana Júlia, a resposta. Qual a resposta tu achou? A Lúcia? A Lúcia come pipoca e tem tartaruga. O Beto, como chicolate, tem um coelho. E o Lúcio, como chicolé e tem um papagaio. É isso, gente? Vamos ver? Rapidinho? Não, não deu. Pois é. Vamos ver como é que é, então. Olha só. É um pouco diferente do dela. Ah, vamos ver agora. Eu vou botar, pessoal, assim por fora, tá? A fitinha não vai ficar tão bonitinha. Mas pra ver se não cai, tá? E não atrapalha. Então, ali, ó. Lúcia come pipoca. Ó, eu vou botar aqui a Lúcia, tá? E a pipoca aqui embaixo. Lúcia come pipoca. Eu vou botar assim. Vai ficar um pouquinho feia essa fitinha, mas é só pra ver se não cai, tá? Beto tem um coelho. Então, a gente bota o Beto lá. Cadê o Beto? É Beto? O meu tá certo. Oi? O meu tá certo? Vou te mostrar aqui no negócio. Já olho, tá? Só um minutinho. Vamos fazer aqui juntos, ó. E tu já confere, tá? Ó, Beto tem um coelho. Ó, viu? Se eu boto por trás, a cartinha cai. Eu vou botar assim por cima. Beto. Eu não tenho a durex. Eu tenho que botar com essa fita. Estou sem ela. Terminou a minha. Depois eu vou comprar. Beto tem um coelho. Cadê o coelho do Beto? Aqui. O Beto tem um coelho. Coelho aqui embaixo, tá? O dono da tartaruga come picolé. Então, a gente sabe que tem uma tartaruga. Tá? E ele come picolé. Opa, é aqui. O dono da tartaruga come picolé. Então, não é nenhum daqueles dois ali, ó. Tá? Porque o dono da tartaruga come pipoca. Essa aqui, a Lúcia. E o outro é dono do coelho. Então, o dono da tartaruga come picolé. Então, quem tem um papagaio? A Lúcia. A Lúcia. Ó, porque foi só a que sobrou. A Lúcia. E a Lúcia. E quem? Come picolé do Beto. Qual o animalzinho do Guto? A tartaruga. Ué? A tartaruga. A tartaruga. Então, quem é que vai lá em cima? É o Guto. É o Guto. E quem é que come o chocolate, então? É o Beto. O Beto. Ó. O Beto é igual o que tu fez, França. Então, a resposta. Ó. Lúcia. Pipoca. E papagaio. Aqui, conferindo. Guto. Picolé. Guto, eu botei lá. Guto. Beto, chocolate e coelho. Guto, picolé e tartaruga. Tá? Deu aí? Ó, Sônia, mas não tem o transporte? Não, nessa não tem. Lembra que eu disse, nem todas as histórias usam todas as cartinhas. Lá no vídeo também fala isso. Tem histórias que não usam o transporte, tem outras que não usam os animais. Lembra a primeira que a gente fez? Não entraram nos animais. É assim. Algumas entram todas, como a outra, aquela que a gente fez, entrou todas as cartinhas. Tá, galera? Troquei? Nós vamos ir usando esses joguinhos ao longo das nossas aulas, tá? E agora, depois a gente vai botar... Nós vamos ver a resposta daquelas que eu mandei na apostila. Eu queria só mostrar pra vocês, porque alguns colegas ficaram na dúvida de como jogar. Tá? Mas nós vamos usar em outras aulas. Então, quem não fez as cartinhas, faz, tá? Recorta lá daquela apostila, pode colorir se quiser. Faz um envelope, guarda elas e a gente vai usar. E quando nós tivermos oportunidade, a gente faz as outras também. Aí eu envio as cartinhas. Ou se a gente já tiver retornado, melhor ainda, que a gente confecciona as cartinhas na aula e joga. Certo? Vamos então, pessoal, só pra gente não deixar de ver um pouquinho a nossa próxima... Eu vou até parar um pouquinho aqui pra não dar problema. Eu vou até parar um pouquinho aqui.